oi pessoal sejam todos bem-vindos a mais um vídeo oi pessoal bom dia a todos ai pessoal hoje aqui na fratapura aqui para fazer uma receita vou fazer uma receita do novo ano que eu nunca fiz sim que é um brigadeirão sem forno é só para botar um indicador e agarrar para a geladeira que existe um brigadeirão que vai sem forno que a gente não tem esse mas vou testar esse sem forno sem forno é isso vou usar aqui um setinho de leite condensado vou usar de creme de leite condensado é é isso ai minha gente hoje a gente vai fazer brigadeirão sem forno é isso é mas é para ali cuidar das coisas né mãe estou aqui né cuidando do almoço né está terminando o almoço né mãe é só a carta na pressão né é está ali na pressão para o almoço ficar pronto de hoje é é aí vai bater tudo no indicador até é tudo no indicador é 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 e agora agora é agora é é e é 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 agora vai dar bastante tempo na geladeira né é é é 11 horas agora umas 3 horas da tarde é umas 3 horas da tarde para a gente provar e encerrar o vídeo eu preciso me informar é eu preciso me informar né é no que? no praia pronto agora vai para a geladeira e pessoal mais tarde eu volto com vocês olha aqui pessoal como é que está o dia hoje mais um dia frio de chuva aqui enquanto eu estamos esperando o brigadeiro gelado da geladeira olha como é que está o dia aqui pessoal chuva de novamente está bem boa nessa região é pessoal enquanto o brigadeiro como é que está fazendo está na geladeira olha como é que está o clima hoje mais um dia de chuva aqui pessoal é um dia com bastante chuva e 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 Se inscreva no canal. 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 Foi só uma aparência. Espero que todo mundo goste. Obrigado por eu estar aqui. E tchau todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.